Música Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, filha Oi, meu amor A mamãe tem um pequeno presente pra você Como a mamãe sempre Diz pra você Esse é só um símbolo de um presente O maior presente Só Deus te dá A mamãe fala todo ano isso pra você Não é? Então, Deus te dá saúde Deus te dá essa família que te ama demais Né? Isso é importante Isso aqui é só um símbolo Pra que não passe em branco Esse dia tão especial na sua vida Tá bom? Então, esse é o presente da mamãe Ele é muito especial pra você Tá bom? Espero que você goste Nada Agora tem um papelzinho que é garantir Tem que dar pro papai guardar Porque a cabeça da mamãe Não vai dentro Ó, pra você dar garantia, não? Deixa aí, tá bom? Não A mamãe vai achar depois E o papai vai te dar um abraço A mamãe também quer um abraço Minha filha Felicidades, viu? Deus te abençoe, tá? Mamãe te abençoe, viu? Minha filha Minha filha, você tem que se afastar Hein? Tudo bem, tudo bem Até o dia do dia E o papai tem também Um abraço para você Quanto é o presente? Ah, não é? Quanto é o presente? Que o papai vem para você? Então, o primeiro O primeiro é O primeiro é O primeiro é O primeiro é O segundo é O terceiro é O segundo é O segundo é O terceiro é Otero é O último é O terceiro é O que é? Weis, o que é? Somente? Amanhã, mamãe, papãe e clara, vamos olhar para o ZSTB. O que é? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Ei filha, então que hoje seja um dia muito especial para você. Desde que você tem dois anos e meio, a mamãe sempre, quando você faz aniversário, a mamãe te passa, não regra, porque regra é uma coisa muito pesada. A mãe fala com você o que você vai fazer de novo a partir dessa data do seu aniversário. Quando você tinha dois anos e meio, a mamãe falou para você, olha, quando você fizer três anos, você vai parar de fazer xixi na fralda, parar de usar fralda. Não foi isso que a mamãe falou? Vai parar de usar fralda e já vai começar a ir ao banheiro. A mamãe falou isso quando você tinha dois anos e meio. Com três anos, no dia seguinte da sua festa, a mamãe fez a mesma coisa que está fazendo aqui, olha, não era essa câmera, era outra câmera. A mamãe fez a mesma coisa. A mamãe sentou com você e falou, claro, ontem você completou três anos, então a mamãe tinha falado isso e isso com você, não foi? A partir desse dia, filha, você não precisou mais usar fralda, a mamãe botou fralda à noite para você dormir. Você acordou sequinha, não fez xixi na fralda, não fez xixi na cama, não foi direto para o banheiro no dia seguinte. A mamãe botava a fralda para sair de trem com você, você pedia para tirar a fralda para ir ao banheiro, né? E desde que você, seis anos e meio, a mamãe começou a falar com você, olha, a mamãe te dá banho até agora. No dia que você fizer sete anos, você vai tomar seu banho sozinha, você vai se organizar sozinha, tá bom? E a mamãe vai estar, a mamãe vai lavar o seu cabelo, mas banho, você vai fazer sozinha. Então, a partir de amanhã, a partir de hoje, né? A tarde, você já vai fazer seu banho sozinha, tá bom? Então, que Deus te abençoe, a mamãe tem muito orgulho de você, você é uma mulher muito especial, muito inteligente, muito amada, tá bom? Você tem uma mão que te protege todos os dias da sua vida e isso vai ser até o fim, sabe por quê? Porque você foi um presente que Deus deu para a mamãe e os presentes que a gente ganha, os presentes que a gente dá, ele tem muito valor. Então, se Deus deu você como presente para a mamãe, você tem um valor enorme para ele, por isso você é uma mulher tão abençoada, tá bom? Te amo, te amo, filho, por toda a vida, tá? Porque tem uma pessoa no mundo que te ama demais, sou eu, tá? Te amo, filho, que o seu dia seja abençoado, tá bom? Você é merecedora de tudo de bom nessa vida, tá? Linda. Princesa, linda, linda demais, perfeita aos olhos do pai... Te amo. Tchau! Tá feliz? Ok? Tá feliz? Ok, filha. Tá vendo, papai? Ficou até agora, até você acordar, pra poder te dar essa manhã especial. Sabe por quê? Porque nós te amamos demais. Tá? Linda. Que o seu dia seja abençoado, viu, filho? Eu desejo papai ter muita gente em sua saúde, não? Gostei? Um bom fest com seus espéens. Mas é um face, coppé, pode levar. Papi, eu não vou me levar? Não, eu não vou levar. Ok? Ok. Papi, o que eu vou deixar para si, para que você não esquece de morrer. Vamos dar tchau? Tchau! Tchau!